Muito bem, de volta aqui no SBT Amazonas com o nosso programa Aqui Tem, e lógico, no local como esse aqui, Manuela, paradisíaco, hotel da margem, vale a pena vir com a família, com os amigos, festa de final de ano, o que dá pra fazer por aqui, Manuela? Olha, dá pra fazer muita coisa, mas pra este Réveillon nem adianta ligar, porque o local é tão maravilhoso que já encheu. Tá lotado. Tá tudo lotado, reservas esgotadas, mas pra você que tá pensando em passar o carnaval, longe da folia, quer vir pro local onde tem acesso, tem contato direto com a natureza, hotel da margem, no Tarumã, bem facinho de contar, a gente chegou bem rápido. Sim, muito fácil, muito fácil. Ninguém se perde, aqui esse cenário maravilhoso já foi palco de diversas cerimônias de casamento, você tá vendo nas imagens, dá pra você passar um final de semana com a sua família, ou então, que tal um fim de semana romântico? Nossa, com a namorada, com a namorada. E até mesmo com a fraternização da sua empresa, você que tem uma empresa, né? Loca aqui, que coisa boa demais. Ah, gente, só você conhecendo, hotel da margem, você vai se encantar, assim como nós estamos encantados com esse local. Agora, falando em encantado, Manuela voltou de férias e se encantou muito mais pelo Shopping dos Pneus Multimarcas, que tem o melhor preço de Manaus, um super atendimento, fez como eu, trocou os quatro pneus do carro. Olha, eu voltei, sabe, vou contar um negócio pra vocês, eu troquei os quatro pneus do carro na semana retrasada, e essa semana agora eu voltei lá e troquei o step, tava faltando o step. Melhor preço de Manaus, com certeza, não foi, Manu? E além dos pneus, eu aproveitei pra fazer a troca de óleo e já ganhei meu filho. Isso, exatamente. Melhor preço de Manaus, o preço é baixo. O Shopping dos Pneus Multimarcas agora, não é que tem. Roda aí. Fim de ano significa que o período de chuva pode deixar o seu pneu careca, é isso mesmo. Porque a gente pode derrapar com o carro, né? A pista molhada, pode causar vários danos. Porém, se o seu carro estiver em dias com manutenção, estiver sob os cuidados do Shopping dos pneus multimarcas, as chances diminuem ou podem nem acontecer esses incidentes com o nosso veículo. Por isso que eu tô aqui hoje pra mostrar pra você diversas opções de pneus pra veículos, pra carros de passeio, aro 13, 14, 15. Ou se você tem uma picape, aqui também vai encontrar pneu pra aro 16 e 17 com preço especial. E eu tô louca pra ir lá conferir. Vamos lá comigo conhecer. No último programa do ano, se você que tá me assistindo, tá correndo da sala pra cozinha, atrás de um lugar pra você fazer manutenção, trocar óleo, pra fazer todos os serviços e deixar seu carro como o novo, Não corra mais pra nenhum desses ambientes da sua casa, corra pro Shopping dos pneus multimarcas, que é onde eu estou agora e tem tanta promoção de fim de ano. Afinal, é o menor preço de Manaus, com os melhores serviços, o melhor atendimento. Seu Clérison tá aqui comigo. E hoje a gente tem um pneu com aro 13, 14, 15, que chegou, que não tinha na loja e já tá indo embora, porque todo mundo tá procurando. É, tomam bastante novidades, né? Agora chegou o 13, que tá com preço excelente, tá? A partir de 119 reais. O pneu pra picape, então, é imbatível. Nós temos o aro 17, a partir de 369 reais. E o 16, também pra picape, 359 reais. Olha só, gente, pra picape, você que tá procurando um pneu, é esse aqui, olha, aro 17, também tem o aro 16. Eu vou falar agora os valores. O aro 13, pra carro de passeio, a partir de 119 reais. Aro 14, 139. Aro 15, 159 reais, a partir de 159 reais. Aqui tem várias marcas de pneus. Várias marcas, né? Então, tem todas as opções, as marcas nacionais importadas, tudo nós temos. E pra você que tá procurando pra picape, aro 16, a partir de 359. E aro 17, 369 reais. Shopping dos Pneus, que é aqui na Carvalho Leal, com Ramos Ferreira. Mas tem outro endereço, seu Clédio? Temos sim, temos no Parque 10 também, bem mais amplo. Uma loja maior, só que tem os mesmos serviços. A mesma coisa que tem aqui, nós temos lá também. E o que que meu amigo aí de casa, que tá procurando pra deixar o carro dele como um novo, prontinho pra sair, sem ter problema nenhum, vai encontrar no Shopping dos Pneus? Mas é exatamente isso, não é pra procurar, é pra vir aqui. Senão você vai rodar à toa, gastar seu combustível sem necessidade. Vem no local certo, vai ser bem recebido aqui. Aqui tem troca de óleo. Temos troca de óleo com promoção, continua aquela promoção. Óleo, filtro a partir de R$ 49,90. Você troca o óleo e já ganha o filtro a partir de R$ 49,90, viu? Não precisa mais procurar, não, em lugar nenhum. Dois endereços Shopping dos Pneus, aqui na Cachoeirinha e também no Parque 10. O telefone pra você ligar é o 3215... 2050. 3215 e 2050 Shopping dos Pneus Multimarcas. E agora eu vou dar mais uma olhadinha pra ver o que a gente tem aqui na loja pra você. Opa, é sabadão e prepare-se porque a partir de agora aqui no Aquitem, tem BMC Casa de Tintas. O melhor local é em cinco endereços pra você comprar a sua tinta com o melhor preço de Manaus. Um super atendimento e mais de 1.500 cores, sub-new, adentrando o seu quarto, a sua sala, a sua cozinha, o seu empreendimento, até mesmo o seu condomínio. Pra você que precisa mudar de cor, com certeza, BMC Tintas tem a cor certa aí pra sua casa, enfim, pro que você precisar pra começar 2018 com o pé direito. Prepare-se porque a partir de agora invadiremos com todas as cores possíveis a sua vida, a sua casa, com o BMC Tintas. Simbora! BMC Casa de Tintas aqui nos franceses Nova Loja, um super empreendimento. Pessoal, sabe por que o BMC Tintas é tido como a melhor casa de tintas do Brasil? Porque aqui tem atendimento de qualidade, tem o melhor produto e, com certeza, a parceria certa com seus sonhos. E ele, o Wesley, o nosso consultor de vendas, entende tudo sobre isso. Fala, Wesley, beleza? Tudo jóia? Tudo bem, tudo ótimo. Diz uma coisa, hoje tem promoção exclusiva antes do final do ano pro nosso telespectador em casa, não é isso? Isso mesmo. Seja bem-vindo aqui à nossa nova casa. BMC Tintas em cinco endereços, nós estamos aqui nos franceses. Pessoal, a partir de agora, então, simbora. Primeira promoção de hoje. Wesley, o que é que nós temos de promoção hoje? Vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui um efeito lousa, novidade da Souvenir aqui pra vocês. Vamos dar uma olhada aqui. Efeito lousa, pessoal. Simbora, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, meu amigo, minha amiga. É o seguinte, ó. Essa tinta você passa na sua parede, no seu quarto, na sua sala. Você pode criar um quadro de conversas entre você e a família. Um quadro, uma lousa de conversas entre você e seus funcionários. Você pode criar o que você quiser. Faz aí pra gente, Wesley, como é que funciona? Olha só, você vem com o pincel, escreve qualquer pincel, ok? E aí, com o pano molhado, pano úmido, hein, Wesley? Você consegue limpar. Fácil, prático e sem sono de dúvida, com uma economia incrível, né? A partir de 100 reais, qualquer cor, você pode estar escolhendo, vendo aqui o produto com a gente. É o galão, é isso? Isso, é um galão. Galão. Bom, pessoal, a partir de 100 reais, precinho especial pra você. Você que tem filho em casa, que adora rabiscar as coisas e tal, pintar, aqui com certeza é uma pedida especial, né? Excelente. Excelente escolha, pode vir conhecer isso aqui. Segunda promoção de hoje, chegando a partir de agora aqui na BMC Tintas. Wesley, qual é a segunda promoção de hoje? Me conta. Semibrilho Souvenir, vamos lá conhecer. Vamos nessa, então. Semibrilho Souvenir, essa tinta realmente é incrível. Eu tenho certeza absoluta que o preço vai te encantar mais ainda. É essa tinta aqui, ó, paredes semibrilhantes exterior e interior. É o acrílico Premium Souvenir. Acabamento realmente incrível, não é isso, Wesley? Acabamento brilhante. Vamos ter aí em torno de mais ou menos 1.500 cores disponíveis pra vocês. Um preço muito bom aqui, só aqui na casa BMC Tintas. 318 reais o latão de 18 litros. 318 reais o latão Souvenir de 18 litros, sem contar o seguinte. Que na primeira, na segunda de mão já, você não precisa mais pintar mais nada, né? 380 metros quadrados, a gente consegue cobrir com um latão desse. Pessoal, é economia, é rentabilidade e com certeza o melhor preço de Manaus. Vamos ver outra novidade? Simbora. Vamos lá. Próxima novidade, então. Aqui é o seguinte, aqui é chegou, ele já tá me respondendo com novidade. Isso é bom demais. Wesley, novidade de hoje, então. Banheiros e cozinha. A única tinta que a gente consegue aplicar em cima de azulejo e vidro. Galão de 3.600, tá? A partir de mais ou menos 100 reais o valor. Já tô falando logo, tá? Opa! Opa! Em torno de 1.500 cores pra estar disponível pra vocês. Com certeza, a tinta certa pra você pintar aí o seu box, aquela janela antiga da sua casa, janelas novas, enfim. A tinta que adere a vidro, preço especial aqui na BMC Tintas. Banheiros e cozinhas. A partir de 100 reais, 1.500 cores disponível pra vocês. 36277200, você liga agora. Escolhe a loja mais próxima da sua casa, ou na Compensa, ou no Manoa, na Grande Circular, na Cachoeirinha, ou aqui nos franceses. Escolhe a sua cor também que eles entregam em casa. BMC Tintas, esse final de ano, com certeza, com a cor certa pra começar 2018, com o pé direito. BMC Tintas, aqui no Actem. BMC Tintas, casa de tintas, Matheus. Quando eu fui lá na BMC, eu fiquei encantada pelo leque de opções de cores que eles têm, né? 1.500 cores, Manu. Pois é. E por falar em casa, reforma de casa, pintar a parede, enfim, todo mundo tem um plano, né? Eu já fiz a minha listinha de metas pra 2018. E você, o que você gostaria do próximo ano, Matheus? Eu não sei, não sei se bens físicos não, sabe, pessoal? O que eu quero pra esse próximo ano, pra 2018? Muito mais saúde, pra gente conquistar mais coisas, mais amizades, realizar mais projetos. Muito mais felicidade pra todo mundo, que eu acho que é mais importante, né? E que o nosso país, que todo mundo consiga entender aí a importância do nosso país pra nós, o lado cívico da coisa, e consiga aí transformar o nosso país em um local muito melhor. Um país, o melhor país do mundo, né? Talvez seja o principal desejo hoje do brasileiro, né? Na atual conjuntura que nós estamos. É, viver com mais honestidade, com mais paz pra todo mundo. Isso mesmo, mais segurança. Isso, exatamente. E você aí de casa? Responde pra gente lá nas nossas redes sociais. facebook.com barra programa Aqui Tem. Isso mesmo. Ou no nosso Instagram, arroba Aqui Tem SBTAM. Quais são os seus projetos, os seus planos, o que você deseja para o seu 2018. E agora a gente vai pra mais um intervalo. Intervalo muito rápido, aguenta aí, não sai daí não. Daqui a pouco a gente volta com muito mais Aqui Tem, nosso último programa de 2017. É isso mesmo, é rapidinho, a gente volta já já. Aguenta aí. Tchau. 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 Tchau.